Música Há alguns meses a permanência de reino em São Paulo era dada como certa até o fim da gestão de Leco em dezembro de 2022. Esse cenário mudou. O ídolo fica sem contrato em dezembro deste ano se o futuro divide opiniões dentro do clube. Se dependesse apenas da vontade dele, o contrato seria esticado. Quem convive com o rei diz que ele gosta do cargo, embora sofra com ele, e que ele tem o desejo de devolver o São Paulo ao caminho dos títulos antes de sair. Leco rei deve debater o assunto após o campeonato brasileiro ou antes, desde que o São Paulo assegure a classificação direta para o Libertadores, com antecedência. Se sair, Rai voltará a se dedicar à sua fundação, Gol de Letra e outros projetos pessoais. Mas não está descartado que ele siga colaborando com o clube mesmo sem ocupar o principal cargo do futebol. Antes, ele fazia parte do conselho de administração. Leco sofre com a pressão para trocar o comando do futebol há tempos. Após a eliminação diante do Taledes, na Libertadores deste ano, um grupo de conselheiros de oposição solicitou a demissão de Rai em reunião com o presidente e ouviu que ele só sairia se quisesse. Na época, pessoas do clube diziam que ele não sairia nem se quisesse. Tamanha a convicção do presidente que não há figura melhor para ocupar esse posto. A situação mudou porque agora conselheiros aliados a Leco também querem a saída do julgador. O presidente ainda não falou sobre o assunto em público, mas internamente já não garante que vai manter o diretor até o fim do seu mandato. Também pesa o fato de haver eleições presidenciais marcadas para 2020. Embora não possa tentar a reeleição, Leco não dá sinais que vai bater de frente com sua base aliada, sem se preocupar com os efeitos políticos disso. A ideia desse grupo próximo ao presidente é que um conselheiro não remunerado com força política assuma o cargo para tocar uma grande reformulação no departamento do futebol, algo que Rai não fez. Não se trata de reformulação no elenco, mas não se ter abafo no geral. Isso já cobrado de Leco há algum tempo e a avaliação é de que Rai mostrou não ser a pessoa adequada para tocar essa reformulação, dado seu perfil conciliador e pouco enérgico. Os defensores de Rai argumentam que apesar disso, o fato dele ser um dos maiores ídios da história do clube é uma figura admirada no universo do futebol ou fazem por respeito. Apesar de não ter conquistado títulos desde a chegada dele em dezembro de 2017, o São Paulo deixou de brigar contra o rebaixamento e deve terminar o Brasileirão na zona da Libertadores para o segundo ano consecutivo. O São Paulo terá mais três reforços confirmados para a Legendas Cup. Zete, Souza e Jorge Wagner, o trio, vai participar do treino de Masters, que contará com São Paulo, Bahia de Munique, Barcelona e Borussia Dortmund. Os jogos acontecerão no dia 15 de dezembro no Monobi. No São Paulo, Zete foi bicampeão mundial e da Libertadores em 1992 e 93, ganhou o Brasileirão em 1991 e dois paulistas em 1991 e 1992. Souza também foi campeão mundial e da Libertadores em 2005. Além disso, ganhou os títulos do paulista em 2005 e Brasileirão de 2006 e 2007. Jorge Wagner, por sua vez, conquistou o Brasileirão de 2007 e 2008. Os três se juntam a uma seleção de lendas formadas pelo São Paulo. Lugano, Mineiro, Josué, Aloysio Chulapa, Careca, Silas, Júnior, Cicinho, Mille, Fabão, Leandro Guerreiro, Richard, Sofalcão, Denilson, Dagoberto e Cafu. Na manhã deste sábado, o São Paulo encerrou sua preparação para o confronto contra o Grêmio, que ocorre no domingo em Porto Alegre. Após o técnico de início comandar as atividades com bola, a delegação do São Paulo embarcou rumo ao Rio Grande do Sul. O treino do São Paulo foi dividido entre atividades em campo reduzido em um coletivo com ajustes táticos e atividades de bola parada. A grande dúvida para a escalação do São Paulo é para a vaga de volante. Tietê recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória em cima do Vasco e deve ser substituído por Luan Olisiero. Uma provável escalação do São Paulo é formada por Tiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Luan Olisiero, Daniel Alves, Igor Gomes, Antony, Vito Bueno e Pablo.